Autor Carlos Margarida Quem sou? Tudo escureceu, raízes de mim, quem sou eu? Abro os braços e entrego o rosto à luz. Não acredito em nada, ervas frescas, no verde de terra, pés de criança, desprezei as minhas crenças, surdo de grito, eco que bate por dentro, entreguei-te as mãos. Há o teu esquecimento, aqui nasci, aqui cresci, sem saber de mim, e o que faço aqui?